Pessoal muito bom dia, nós estamos nesse momento participando, estamos nesse momento participando de uma inauguração, de mais uma inauguração da Ultrafarma Popular. Muita gente ia lá na Ultrafarma e pedia para que a Ultrafarma chegasse aqui em Santo Amado. E esse sonho dessas pessoas está se realizando nesse momento. E por incrível que pareça, eu costumo dizer que não é coincidência, é providência. Nós estamos na rua Amador Bueno. Para quem não sabe, Amador Bueno, em 1640, lá atrás, ele foi um dos grandes comerciantes que praticamente iniciaram o comércio na Vila de São Paulo, ainda não era nem cidade. E ele chegou a ser aclamado pela população, o rei da Vila de São Paulo. Ele não aceitou, tudo mais, mas ele foi aclamado. E onde ele estiver agora, ele deve estar feliz. Porque a rua, com o nome dele, Amador Bueno, está recebendo a rainha das farmácias. A Ultrafarma Popular. A nona inauguração. Dona Diná, que está aqui, a proprietária, o Márcio. Eles vão fazer aqui a inauguração já já. Toda a equipe de expansão da Ultrafarma trabalhando demais, com o comando do Rodrigo, com o marketing, com a Adriana. Então, é muito importante esse momento para todos vocês. Eu sempre costumo dizer uma coisa muito simples. Para que pagar mais caro? Por que pagar mais caro? Você tem a Ultrafarma. E nesse momento aqui, a porta, aqui no Shopping Mais, em Santo Amor. Então, pessoal, a partir de agora, Dona Diná e o Márcio, vão inaugurar a Ultrafarma do Shopping Mais, em Santo Amaro. E a partir de agora, ela é de vocês. Fiquem à vontade. Pois não. Atenção. Atenção. Agora. Então. Uma salva de palmas. Atenção. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL